o salve galera do meu canal deixa eu virar aqui tudo bem com vocês comigo tá tudo bem fazer mais um videozinho aqui mostrar uma dica para vocês hoje aí na questão de moto né é a sua moto de vocês tem essas marcas aqui ó deixa eu ver se dá para para ver a causa do tá vendo aqui ó meu umas marcas de uns grude meu não sei o que é isso aqui se é como eu moro na praia não sei se é uma maresia se é bolor não sei e não sai com sabão de jeito nenhum se esfrega 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 não sai vou mostrar para vocês uma uma dica que eu vi na internet vamos ver se funciona o que a gente vai precisar uma escova de dente ou uma escovinha né do jeito que vocês eu vou usar água oxigenada 30 mas pode ser a 10 e um potinho que a gente vai fazer a gente vai pegar vai colocar a água oxigenada na e aí e no potinho opa a briga é não cai não filha essa aqui é mais duas metas colocar no pote ó e vamos passar lá no no guidom e vamos ver o que vai dar beleza eu vou 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 aplicar lá e a gente já vai ver o resultado posteriormente a gente vai fazer a gente vai pegar aqui ó vai molhar a escova a bitela a a escova e vai aplicar vamos ver qual que é o resultado já começou a borbulhar não sei se vai funcionar vamos ver eu vou passar só aqui na parte de cima e vou esperar já mostra o resultado para você pois ela tô aplicando já já tô sentindo que já tá saindo uns grud olha a cor da da pasta da escova eu tô sentindo que tá uns grud já tá soltando e vão passar mais vamos esfregar esfrega eu tô passando coisas com a escovinha mas eu já vi que o legal mesmo se tiver aquelas escovinha de lavar louça melhor aquelas esponjinha que é melhor eu vou até trocar peraí opa voltamos então galera agora vou jogar água para ver o que que se mudou alguma coisa se não tirou se não tirou estão esfregando mas eu já senti aqui que já saiu mas mas gosma aqui mas gosma pode ver como que fica tá borbulhando a sujeira aqui eu acho que resolveu sim viu eu acho que tá resolvendo sim a mas vamos ver se vai ficar limpinha aí galera depois de aplicado e ó e seco ó como que tá aí a diferença aí ó tá mais limpinho ó de um para o outro tá vendo aqui ó cheio de sebo ó cheio de falar no cantinho ali ó e depois de aplicado ó esse aqui como tá mais limpinho deixar de um pouquinho para fazer efeito depois você jogar água e tirar tá bom galera vem com um paninho e seca depois e fica limpinho tira aquela aquele sebo da dor da manopla da moto essa foi mais uma dica aí do canal do adão dicas do adão valeu galera